Oh diabos, esquece O diabos, esquece O diabos, esquece O diabos O diabos O diabos O diabos O diabos Bom, é o fim Destes vídeos Espero que tenham gostado É só esperar que o autocarro venha E é tudo Não me levei a mal tudo aquilo que foi dito Mas as verdades têm que ser ditas Porque a mentira começa a meter demasiado nojo nos tempos de hoje Até o outro Fiquem bem Tenham tido um bom ano, que é o que interessa Até lá Até lá